Música Meus amados irmãos, a paz do Senhor, boa tarde, hoje é sexta-feira, estamos abrindo aqui a corrente do meio-dia na leitura do Salmos 91 Vamos orar, clamar o nome de Jesus, pedir a Ele a nossa proteção, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas te confiarás A sua verdade será o teu escudo e broquel Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio No Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei Poloei em retiro alto porque conheceu o meu nome Ele me invocará e eu lhe responderei Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação Nós pedimos para que você envie esta oração para amigos e familiares no teu WhatsApp Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo mal Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todos sempre Diga amém, aleluia, glórias a Deus Vamos agora dar sete glórias a Deus Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus Abençoe Senhor a minha vida, abençoe a minha família, meus filhos, o meu lar, a minha casa, o meu trabalho Tudo aquilo Senhor que está ao meu redor, ao redor da minha vida Senhor guarda-me, Senhor proteja-me Onde quer que eu vá, Senhor esteja do meu lado, me guardando e me protegendo Agradeço a participação de todos os irmãos nesta corrente na leitura dos Salmos 91 Pedimos a tua contribuição de qualquer valor A chave do nosso PIX está na descrição deste vídeo Esta ajuda será importante para que a gente mantenha este canal no ar O nosso muito obrigado pela tua contribuição Estaremos de volta às 6 horas da tarde na corrente dos Salmos 23 Na oração das 18 horas Que Deus esteja nas nossas vidas nos guardando, nos protegendo E mostrando qual o caminho nós temos que seguir Que o muro de fogo esteja ao nosso redor, nos protegendo de toda a seta do inimigo E nos mantenha na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo Fiquem todos na paz do Senhor